Hey, censuradas! Vamos fazer o segundo tour na Casa Nova, porque a gente já fez muitas mudanças aqui, apesar de ter pouco tempo, e até algumas delas a gente já tinha comentado que tava querendo fazer, então vamos mostrar como ficou, né? É possível que depois a gente faça mais? É, mas aí vocês assistem lá no Instagram, inclusive quem me segue lá no Instagram e segue Isa lá no Instagram já viu algumas coisas em primeira mão, mas quem não viu vai ver agora, então vamos lá! Começando por essa parede, logo na entrada, pra quem assistiu o primeiro tour, ela era mostarda, ela ficou bem forte, e a gente falou que queria mudar, mas ainda não sabíamos muito bem, acabou que a gente pintou de branco e ficou muito melhor, na nossa opinião. Deu muito trabalho pra pintar, porque a gente que fez tudo aqui, e tem essa textura que dificulta muito entrar o pincel ou o rolo, mas deu tudo certo. Outra coisa que a gente mudou foi a nossa almofada aqui, na verdade a gente só comprou aquela ali e mudou as capas dessas, que já estavam bem velhinhas, já tinham muitos anos e tava desbotando, e agora ela combina tanto com o tapete lá de fora que vocês acabaram de ver, quanto com várias outras estampas da casa, estampas, né? Parece que é tudo estampado, enfim, vocês vão ver, mas antes eu quero mostrar o antes e depois pra vocês. Então, antes, depois. Agora, essa parte aqui, basicamente não mudou nada, eu só reorganizei os jogos aqui embaixo, e ganhamos também da Alice Reis, que é uma escritora, esse calendáriozinho aqui, que as escritoras brasileiras, LGBTs fizeram juntas, esse aqui, a gente tá em abril, então é da Tessa Reis, que vocês pedem muito pra eu falar lá no canal, calma, esse dia vai chegar. Agora, esse outro, não, antes da sala eu vou mostrar a cozinha, teve pouca coisa na cozinha. A cozinha, a gente mudou pouca coisa, só colocamos esse rejunte aqui, que depois vocês, pra quem assiste o canal, a gente já viu essa fita em outro lugar, quem não viu ainda vai ver no final do tour. E outra mudança, que a gente, ah não, tem o filtro também, a gente mudou o filtro porque o outro quebrou, tá muito ruim, quase não saiu mais água, então a gente acabou pegando um menorzinho. E isso aqui, que a gente comprou, que facilita muito a organização e também o espaço. Os armários aqui da cozinha são muito altos, a gente não alcança, então é difícil ficar colocando coisa lá pra pegar. E a gente pegou e comprou isso aqui, que aí já ocupa menos espaço nos armários, né? Depois. Agora vamos ver o restante da sala. Aqui mudou totalmente, né? Aqui ficava a nossa mesa de adiantar, e aí ela ficava toda apertadinha assim no canto, porque não cabia muito bem, ficava cadeira sem usar. Aí mudamos, colocamos aqui esse piano bar, aqui a gente pegava uma melhorzinha, mas aqui tem uns instrumentos, antes, depois. E a mesa acabou ficando aqui, que ficou mil vezes melhor, né, gente? Agora dá pra todo mundo sentar, todas as cadeiras têm espaço, e fica com esse suvelizio aqui atrás, ficou muito legal. E eu também adoro comer com esse dentinho, o alaranjado, né? E trabalhar também aqui é muito mais tranquilo do que ficar apertado ali. E aqui também serve como suporte, né? A gente pode colocar comida aqui e pegar aqui na mesa. E aqui também a gente colocou essa foto, que ficava lá no quarto, e agora a gente mudou pra cá. Antes. Depois. Agora o quarto que vocês estavam super curiosas, que vocês viram lá no Instagram, o balanço, esse balanço também é a gente que montou tudo, a gente só comprou essa corda, porque o resto a gente tinha aqui em casa, era uma tábua normal, e esse aqui é o mesmo plano que a gente fez o sofá. Era uma ex-estante. É, era uma ex-estante não, é prateleira. Prateleira, isso. E aí, é super seguro. E também fica aí, gente, aqui é a coxão, então tá tudo certo. E aí a gente colocou esses gantinhos aqui, ó. Porque, tipo rede, é o mesmo gancho da rede. Só que em vez de pendurar na lateral, a gente pendurou pra baixo. E deu certo, ficou assim. E aqui continua o mesmo... É... O cantinho de meditar, né? O cantinho de meditação. A gente alterou isso aqui. Ah, e tem essa plantinha que Isa ganhou. Ganhei da Gi. Galuxa o nome, porque veio lá do sul. Antes. Depois. Agora, nessa parte aqui, não mudou quase nada. Tinha... A guitarra ficava aqui, saiu. Lembrava. A guitarra ficava aqui. Aqui a gente também fez a mesma mudança de almofada, do mesmo kit, vieram essas duas capas. E essa aqui foi também na promoção que a gente comprou. E aqui a gente colocou a nossa gradezinha de fotos, que já vamos mudar essas fotos. A gente quer fotos mais atuais e com família, amigos. Então só foi isso que mudou aqui. Obrigada. A rede continua, que é a nossa parte preferida da casa. E vamos pro antes e depois. Antes. Depois. Bom, o banheiro não precisa mostrar, porque não mudou nada. Aqui também não mudou nada. E aí? Que lado primeiro? Você que sabe. Então vamos pro estúdio. Aqui no estúdio, a gente só mudou duas coisas. A primeira é essa fita que eu já tinha contado pra vocês que ia ter. Que é a mesma que tem lá na rede da cozinha. E que vocês devem ter visto nos vídeos. Essa é isso. Quem assiste já viu nos vídeos. Eu coloquei ela aqui, eu amei. Demorou mil anos pra chegar, mas eu tô com certeza. Bom, aqui tem esse divã. Que a gente ia vender, porque ocupa bastante espaço. Mas acabou que a Audrey gostou dele. Ela fica aí enquanto o Vicky trabalha. É. A gente botou aqui só pra vender. E gostou. Aqui, a responsável. Aqui vocês já viram também. É a... Os bancos estão até virados pra dentro. É a nossa varanda. Ó, gente. O soft, é... Eu tô reformando ele, então tá meio assim com as coisas cobertas. Depois vai ficar lindo. E aqui, esse... Essa almofada, vocês já viram, né? É a mesma que a gente comprou. E aqui a gente já tinha. A gente só encapou. Pegou o mesmo tecido do balanço. Se reparar aqui, dá pra ver o que foi manual. E aí a gente... Colocou assim. E fica bem bom, porque aí eu posso trabalhar aqui quando eu não tô no computador. E fica mais confortável, né? Então, comenta aí embaixo se vocês acham que ficou bom assim. Ou se a gente realmente deve vender. Porque a gente ainda tá testando se vai funcionar. E aí, quem sabe, se vai ficar ou não. Antes. Depois. Antes. Depois. É importante mostrar, contar pra vocês que... Tudo foi a gente que fez. A gente não recebeu ninguém. Até porque a gente tá numa pandemia. É, a gente sempre faz tudo aqui em casa. As únicas coisas que a gente não mexe, por questão de perigo mesmo, é a elétrica. Que tem... É o mesmo rapaz que sempre vem. E... Gás. Inclusive. Gente, por favor. Não mexam no gás de vocês. Gás desencanado, tá? Gás desencanado. Não mexam no aquecedor, tá? De água. Por favor. É muito perigoso. A gente ficou uma semana aqui sem gás. Porque alguém no prédio resolveu mexer só. E deu o maior problema. Agora. Último lugar. O quarto. E já dá pra ver, né? A mudança. Essa parede é a mostarda também. Que nem a da sala. E a gente fez a mesma coisa. Pintamos. Deu o maior trabalho. Ela também é texturizada. Então, vou falar um negócio. Nunca mais eu pinto uma parede assim na minha vida. Mas valeu a pena. A gente não gosta de cor forte. Eu, principalmente. Eu não escolho nem hotel com cor forte. Amarelo, verde. Porque me dá vertigem. Eu acho muito desconfortável. E essa parte aqui. Que a gente mudou também. Bom, eu consegui convencer a Vicky a fazer a penteadeira que eu queria. Demorou. Porque ela é bem cabeça dura. Mas no final ficou bem legal. Como é que a gente fez isso? A gente fixou esse vidro que a gente comprou. Esse espelho. A gente furou o guarda-roupa. Assim. Furamos o guarda-roupa e a parede por trás. Então a gente colocou uma... Mas já tinha furos antes, tá, gente? A gente colocou... Na louca, não. É, não furamos na louca. A gente fez dois furos. Eles já tinham um furo para as postas de TV. A gente fez mais dois. E aí prendeu na parede de trás o vidro. E aí ficou assim. Isso aqui, se vocês olharem... A Vicky vai botar o antes e o depois. Era uma maletinha rosa que estava bem velhinha. E aí eu pintei com spray. Aqui eu também pintei com spray. Aqueles sprays de... De arte de rua mesmo. Esse aqui também. Só que é específico para grudar nessa superfície, né? E aqui a gente teve uma ideia. Porque a gente queria que tivesse gavetas. Mas ia ser bem complexo. Ia ter que pedir para um marceneiro fazer. Então eu tive a ideia de colocar isso aqui. Foi até uma ideia que eu vi na internet. Que você coloca e puxa como se fosse uma gaveta. E aí você coloca todas as coisas dentro. Depois você faz e empurra de novo. É tipo uma gaveta. Só que bem mais barata. E ficou tudo bem arrumadinho. Tá vendo? A gente pegou algumas coisas para... Separar umas caixinhas. Para organizar tudo. Bom, é basicamente isso. Ah! E a minha principal mudança. Que foi outra coisa que eu falei no tour. Que eu não queria de jeito nenhum. Aquela rede de proteção que ficava aqui. Que é igual a outra varanda. O que acontece? A Audrey ainda está protegida. Isso aqui é uma tela de mosquito. Então ela não passa daqui. Só que a gente consegue ter uma visão... Perfeita assim. Porque eu acho essa visão linda. Essa vista não é linda. Então a gente consegue ver a vista. Sem tanta interferência. Porque com aquela outra. Não ficava tão bom. E a Audrey ainda está protegida. E a gente nunca abre essa tela, tá? É. Que ela também protege de entrar mosquito. Alguma coisa. Mas a gente resolveu tirar a tela. Porque a gente percebeu que tinha um furo nela. Então se a Audrey passasse dessa tela. Mesmo com a rede estava perigoso. Porque tinha o furo. E aí como a gente já não ia deixar ela passar. A gente falou. Ah, então vamos tirar. Porque essa rede não está servindo de nada. Você tem um furo. Do tamanho de Audrey. Não, e se vocês conseguirem prestar atenção. A vista fica desobstruída. Porque antes não dava para ver direito. Mas o resto da casa tem ainda. Infelizmente aquela rede. Que é essa ali, ó. Porque ficaria ruim de tirar. Eu até tentei tirar de outro ponto. Porque todos os lugares tem essa rede de proteção do mosquito. Mas está mais difícil tirar dos outros lugares. Antes. Depois. Antes. Depois. Bom, gente. Então, esse foi o novo tour. O tour atualizado. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar like. Comentar aqui embaixo a sua parte preferida. E... Seguir a gente lá no Instagram. Porque lá a gente mostra. Quando a Isa estava fazendo balanço. Ela colocou lá no Instagram dela. A galera acompanhou em primeira mão. Tudo a gente está colocando lá. Então, é muito mais fácil de vocês ver. Porque se a gente for mudar alguma coisa. Toda vez em fazer o tour atualizado. Vai ficar cansativo, né? Então, é isso. Continue acompanhando os próximos vídeos. Esse é um mês de vídeo todo dia. Eu espero que vocês estejam gostando. Porque dá muito trabalho. E... Fiquem aí me acompanhando. Para as próximas novidades do canal. É isso. Um beijo. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí